Oi galera do bem, como estão vocês? Beleza, beleza pura, aqui tá mil por hora, graças ao nosso bom Deus, né? Estamos aqui animados, animados em fazer receita, ensinar a fazer comida, né? Fazer comida gostosa É fácil, fácil, o que eu ensino é fácil e fica gostoso se você seguir as minhas dicas, certo? Não que eu saiba tudo Mas o que eu gosto de fazer é comida, né? Eu sou interessado, é interessante fazer a comida funcionar Vamos dizer, fazer acontecer, pegar ali o produto in natura e fazer acontecer, né? O que nós vamos fazer hoje com essa receita, com esses ingredientes? Olha só o que temos Temos peito de frango, temos milho, temos massa de milho, olha que delícia Hoje a receita vai ser peito de frango ao creme de milho fresco Por que creme de milho fresco? Porque existe o creme de milho, aquele que é comprado no supermercado, né? E tem o creme de milho que é comprado lá na feira, o milho é ralado na hora Isso aqui, ó, o creme de milho, certo? Então a receita vai ser peito de frango ao creme de milho Os ingredientes, quantidade é essa aqui, ó Aqui eu comprei, comprei, né? Um peito de frango, aqui deu 600 gramas de peito de frango, né? Você vai cortar ele em cubos, em cubos, certo? Olha o tamanho deles, ó Uns cubinhos, todo, todo em cubo Ah, eu posso fazer com frango de osso mesmo? Comprar o frango lá, tirar aquela pele e cozinhar o frango até derreter? Porque pode, você vai só ter que ter o cuidado de tirar os ossos, né? Para não acontecer acidente de engasgar, machucar a boca, né? Então vamos voltar à nossa receita São 600 gramas de peito de frango Eu tenho a cebolinha Eu tenho o coentro Eu tenho aqui 4 espigas de milho, certo? Que nós vamos usar também Temos a massa do milho, certo? Aqui, ó, eu comprei 1 kg de massa de milho Passei 100 gramas de peito de frango 1 kg de massa de milho E 4 espigas de milho Eu tenho as pimentas ardidas Alho ao meu gosto, ou ao seu gosto, né? Cebola de cabeça Pimenta de cheiro E 1 cubo de caldo de galinha Ou caldo de frango, certo? Esse é os nossos ingredientes principais Que vai ser feito Essa receita Peito de frango Ao creme de milho fresco, certo? E não se esqueça Quando você ver essa receita Se inscreve aí no nosso canal Dê aquele joinha Dizendo que você gostou da receita E aperte o sininho Porque toda vez que eu fizer uma receita Você seja a primeira pessoa a ver E fica sabendo da novidade Não sei se é novidade pra você Mas Vou ensinar Uma comida gostosa Maravilhosa pra você Vamos começar a fazer Começar por aonde? Aqui eu peguei uma panela, certo? E forrei o fundo dela com óleo Somente uma quantidade mínima Pra nós começarmos A fritar os temperos Eu começo Pela cebola Quando ela estiver quase avermelhando Nós vamos colocar O alho Com duas pimentas Ardidas, certo? Esse é o meu tempero básico Pronto A cebola começou a dourar Aqui eu amassei Quatro dentes de alho Com sal, né? Uma colher de sopa de sal Menos Ah, uma colher rasa, né? De sal E duas pimentas ardidas Vamos fritar esse alho Com essas pimentas E o sal, né? Eu não coloquei naquela hora Mas eu vou usar o açafrão Ah, eu posso usar colorau? O frango costuma ser amarelinho, né? Mas se você quiser Ou preferir usar o colorau Pode ser também Mas o açafrão é um remédio, certo? É um antibiótico natural Eu vou usar uma colherzinha dessa De chá De açafrão Para temperar Para temperar O nosso peito de frango, né? Ou seja Ficar uma delícia Aqui eu dou uma misturada Certo? E vou esperar Ele dourar Esse alho Com a cebola E o açafrão Só vou adourar, certo? Daqui dá para vocês verem, né? A situação Que está o alho E a cebola Né? Nesse momento Eu vou colocar O peito de frango Vamos dar uma misturada, certo? Para esparramar Todo o tempero na carne Na sequência Vou botar A pimenta de cheiro Aqui já E o caldo De carne Em cubo, né? O caldo de frango Em cubo Vocês pedaçam ele aqui Não precisa dissolver em água, não Porque na hora Que nós formos fazer O cozimento Desse peito de frango Ele já derrete Fizemos isso aqui Aqui eu gosto de colocar, né? Um pouco já do coentro Para dar aquele Para pegar mais tempero Para dar aquele gostinho A mais Nesse peito de frango Eu prefiro assim Mas no final também Eu coloco, certo? Na hora que for servir No prato A gente coloca também Isso aqui para pegar Um tempero mais Ficar mais gostoso, né? Como se diz Do bruto Aqui agora Eu vou deixar ele afogar Até ele soltar a água Desse peito Deixar ele afogar Nesse tempero aqui Tampamos E esperamos um pouco Vamos destampar Para ver Dá uma misturada Para ver se está grudando No fundo Certo? Aqui eu gosto De colocar um copo D'água Certo? Porque é só Com o óleo ali, né? Para soltar O tempero Na carne Do frango Só um copo, tá? Essa não é a água Do cozimento ainda Desse que é para Só dissolver Lá o caldo De galinha Caldo de frango, né? E Penetrar o tempero No nosso peito De frango Aí, está vendo? O frango está cozinhando Assim Com o tempero, né? Só com aquele copinho De água Olha o tanto Tempero De caldo Que ficou Isso aí está penetrando No nosso peito de frango Gente, aqui está Um cheiro Aqui nessa cozinha Uma delícia Está dando água na boca Faça aí Para vocês Para vocês Sentirem isso também, tá? Deve estar Muito gostoso Já experimentei o sal Está no meu ponto Depois Mais na frente Eu dou uma conferida, tá? Vamos ver como está Isso Começou a secar Aquela água Que eu coloquei, né? O que vamos fazer agora? Que é o seguinte Vamos Cobrir Esse peito de frango Com água Para fazer o caldo Um caldão Para nós Colocarmos O nosso creme de milho, tá? Vocês estão vendo aqui, né? Está começando a secar O que eu vou fazer? Cobrir Esse peito de frango Com água, certo? Os temperos já estão aqui Já soltou tudo Na carne Agora vamos dar uma cozinhada Nesse peito de frango Para sim Dar o seguimento Na receita Segue Esse passo a passo Tá? Vamos esperar cozinhar Vamos ver como que está Esse peito de frango Está quente Pronto Esse é o ponto Que eu quero, certo? Está vendo aqui O tanto de caldo Que tem? O frango está se soltando O peito de frango Está se espedaçando Então quer dizer Que ele está cozido Certo? O milho verde Aquelas espigas de milho Eu piquei ela Vou adicionar aqui Vou dar uma misturadinha Vamos lá Aqui é o seguinte Já pegou a fervura Vou dar uma baixada No fogo aqui Ó Agora é o tchan Da receita É isso aqui Estão vendo? É o caldo Está ralo A massa de milho Que eu comprei na feira Eu vou adicionar Ela aqui Vamos colocar tudo Não, né? Colocar um pouco E mexer Está vendo a cor Como é que está ficando? Mexer Mexer Peito de frango Ao creme de milho É o suficiente Sobrou um pouco Certo? De um quilo Sobrou um pouco De massa Vou deixá-la aqui De lado Mexemos Para misturar Está vendo que está mudando De cor Está ficando Um amarelo Mais forte Um amarelo Mais maduro Isso quer dizer Que o milho A massa do milho Está pegando O cozimento Olha que beleza Peito de frango Ao creme de milho Fresco Deixa um pouquinho Aqui Para dar um cozimento Vamos tampar Um pouco Eu acho Que chegou No ponto Ideal Está vendo Está borbulhando Aqui na lateral Vocês viram Que ficou No tom Amarelo Maduro Olha só Que beleza Agora Agora Só dar o toque Final Esse é o ponto A massa do milho Esqueci de falar Aí você Manda ralar Um milho Médio Não cristal E nem muito seco Tá? Um milho médio Para fazer polenta Para poder engrossar Está vendo o milho? Como é que ficou? Você chega lá e fala Eu quero que você rala Para mim as espigas de milho Mas eu quero milho médio Não muito duro Nem muito morto Tá? Ao ponto De fazer Para fazer cural Esse é o ponto Do milho Que você vai comprar Agora Só dar o toque final Com cheiro verde No prato Pessoal Esse é o nosso prato É Peito de frango Ao creme de milho Olha só Que maravilha Ó Consistente Cremoso Ó o peito de frango Que delícia O cheiro verde Maravilha Super indico Para vocês No tempinho frio Nossa Isso aqui é uma delícia Cai bem Ótimo Ótima pedida E não se esqueça Depois que você ver Esse vídeo Ou Você se inscreve No meu canal Fábio Ferreira Dê aquele joinha Indicando que você gostou E Aperte o sininho Porque toda vez Que eu fizer um vídeo Você seja a primeira Pessoa a ver Tá? Até a próxima